essa condição de saúde, esse distúrbio, essa doença, ela não era linearmente relacionada às diversas incapacidades. E aí eles trouxeram um outro modelo para a gente em 2001, que é o que hoje a gente consegue mais mundialmente amparado, aí depois de 17, 18 anos de fusão da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Então, a CIF, como é conhecida, ela traz a condição de saúde aqui no dobro. Então a gente para de chamar a doença como uma característica negativa, e sim como uma condição que essa pessoa vive, ou seja, uma característica dela. E ela tem, então, colocada em blocos as suas diversas características, ou seja, áreas do seu sistema corporal, das suas características ambientais, de atividades e contextuais que elas podem ter de impacto. Então a gente tem a estrutura e a função do corpo de um lado, a atividade e a participação, ou seja, como que essa condição de saúde pode estar impactando, pode ser linear ou não, essas diversas áreas. E a gente tem também a influência, direto ou indireto, dos fatores de contexto, tá? Que elas vão estar mediando o tempo todo essas nossas áreas de funcionalidade. Então a gente tem os fatores de contexto olhando, então, o ambiente e os fatores pessoais, tá? Então essa mudança aconteceu para priorizar funcionalidade como componente de saúde. Sem funcionalidade, a saúde não acontece. Esse modelo, ele permitiu, então, que a gente tivesse uma linguagem padrão entre profissionais de saúde, principalmente os profissionais da reabilitação que trabalham com essa criança. Ela permitiu uma comunicação interprofissional, e caracterizando, então, o impacto funcional dessa condição de saúde. Tchau, tchau.